O ex-crista Oswaldo Soares de Souza Então vamos bater um papo com ele aqui Ele que vai contar um pouco sobre a sua história Chegou aqui no nosso estúdio Leandro, deixa eu falar um pouco sobre a minha história Eu visito muitas cidades Ele vai bater um papo junto comigo aqui Vamos lá E a gente vai trocar umas ideias aqui agora Deixa eu ver aqui, só testar o... Ah, legal Boa tarde, Oswaldo Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícia É notícia e é esporte Hoje, sendo a data do dia 8 de novembro de 2017 Me encontro aqui em Itamari Em Itamari FM Aqui da cidade de Itamari A rádio Itamari FM Para falar sobre assunto de esporte, lazer e cultura É porque a cidade de Itamari Vamos falar sobre a sua jornada aí como ex-crista aí O senhor que era ciclista aí Vamos falar um pouco sobre essa jornada aí? Vamos falar agora da jornada Eu agora... Porque antes eu era ciclista aventureiro Eu sou ex-ciclista aventureiro Viajava de bicicleta Por 26 estados do Brasil E 10 países da América do Sul Deu um total de 16.425 dias pedalando Equivalente a 45 anos Gastei 65 pneus 50 câmaras de ar Percorri 1 milhão e 200 mil quilômetros Em 45 anos Estive nas cordilheiras dos Andes Na selva amazônica No deserto do Atacama Na Patagônia Argentina E ainda cruzei o deserto do Peru Tudo de bicicleta Tem uma mesma bicicleta que até hoje me acompanha E elas são de Maroca Não se vende, não se dá, não se empresta e não se troca É duas bicicletas Tem uma bicicleta monarque de ferro e uma de madeira Essa foi a minha jornada De unir a América do Sul pedalando bicicleta Eu tenho meu canal do Youtube Aí o nome do meu canal tá aí nessa pasta que você vê aí VN Notícia E ó, aí ó Vardil Notícia e Reportage Tudo nessa bolsa preta que eu ando trazendo Essa bolsa, foi eu mesmo que fiz essa bolsa Foi quantos anos de jornada assim com o ciclista? Foi 45 anos 45 anos né Saí da minha casa no dia 28 de março de 1966 Quando eu tinha idade de 20 anos Era um domingo no Brado Às 11 horas do dia 28 de março de 1966 Saí a percorrer a América do Sul toda de bicicleta Aí gastei 65 pneus 50 câmaras de ar Percorri 1 milhão e 200 mil quilômetros Em 45 anos Tudo de bicicleta E graças a Deus aqui estou vivo E são salvo para a honra do nosso Deus Mas eu saí assim Foi porque também eu também levei uma missão evangélica Que eu sou da Igreja Assembleia de Deus Eu quero mandar uma louça pra quem? Para a minha amiga Márcia Márcia Souza Que eu conheci ela em Salvador Bahia Quando ela trabalhava na casa de Dona Maria Cazé Alcântara Márcia Souza Ela mora aqui em Itamari Ela mora aqui pertinho do posto de saúde E graças a Deus Eu estou aí na casa dela Vou dormir hoje aí E amanhã eu vou direto pra Jiquié Eu sou baiano de Jiquié Nasci em Jiquié E me criei na capital baiana Que é Salvador Tudo E já andei esse mundo todo Graças a Deus Qual o estado que mais deixou o senhor encantado assim? O estado que mais deixou o senhor encantado Foi o Rio Grande do Sul e Santa Catarina Que o pessoal é muito melhor É o pessoal melhor É o pessoal do sul De Santa Catarina E Rio Grande do Sul É o pessoal hospedador E o pessoal generoso mesmo O que o senhor tem a dizer sobre esporte, cultura e lazer? Turismo, né? Eu tenho a dizer sobre esporte e cultura Porque aqui, essa cidade de Itamari Tem que ter uma cancha de esporte Uma quadra de esporte Para o pessoal aprender futebol E tem que ter cultura e lazer Mais ainda do que o que já tem E o posto de saúde tem que ser um posto mais ativado E o hospital daqui tem que ser mais ativado Para que o povo tenha uma saúde melhor E para que o turismo acrescente mais na cidade Para que acrescente mais o turismo Tudo e a cultura dessa cidade de Itamari Do nosso estado da Bahia Eu sou baiano no duro da cebola Sou baiano desde que eu nasci até hoje Graças a Deus estou aqui E estou um brasileiro e um baiano sincero mesmo Qual é a sua meta para o futuro? A minha meta para o futuro É que o lazer e a cultura e o esporte Gerem mais emprego Mais trabalho E mais ação melhor Para o nosso Brasil Para que o povo fique mais ligado E mais um trabalho E mais uma cultura E precisa da cidade ter mais turista Mais turista Precisa de turismo nessa cidade A pensar que aqui tem um lugar de muita cachoeira Essa parte daqui pertinho daqui tem cachoeira Tem muito lazer Tem lugar muito pitoresco A cidade é bonita mesmo Aqui Itamari é uma cidade bonita Precisa é É de mais cultura E precisa Precisa ser uma cidade Mais reconhecida Do que ela já é Viu? É isso aí São as considerações finais Se quiser mandar abraço para alguém Que Deus abençoe Segura aí viu Márcia Minha amiga Márcia Souza Que você está me escutando Nesse momento Que eu deixei você ligando Ligado no rádio Para que você fique escutando Eu falar aqui no microfone Da rádio Itamari FM Aqui da cidade de Itamari Fala Osvaldo Soares de Souza Com as notícias quentes Em primeira mão do canal do Youtube Meus amigos e minhas amigas Se você gostou desse vídeo E deseja gostar Escreva no meu canal Ative o sino Para ver as notícias Tudo ok É isso aí É isso aí É isso aí Para o nosso amigo Osvaldo Soares de Souza É esse Cristo É repórter aí Do canal Tem um canal no Youtube Ele queria falar um pouco aqui Falar sobre sua história Um abraço E o seu Osvaldo Continue sempre a ser Essa pessoa legal Com o seu E Um abraço aí Esse é o nosso programa Show da Tarde Dentro do programa Show da Tarde Você fica bem informado Agora são 14 horas e